Música Quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 11 Mateus capítulo 11, versículo 28, quem achou diz amém Nós falamos aqui, nós cantamos na penúltima canção Sobre as palavras de vida eterna Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna E nós queremos falar nessa noite, sobre as palavras de vida eterna para a sua vida Nós queremos falar sobre as palavras de Jesus para a sua vida Amém? E é Jesus que diz aí em Mateus capítulo 11, versículo 28 Jesus está dizendo assim Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração E achareis descanso para a vossa alma Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Amém? Deixa a sua Bíblia aberta aí Feche apenas os seus olhos Pai amado Nós queremos que o Senhor leve a nossa mente O nosso coração, cativos ao Senhor nesse momento Eu tenho certeza que o Senhor já recebeu Cada louvor e cada adoração nessa noite Eu peço que o Senhor nos receba na Tua presença Agora também, mediante a Tua Palavra E pedimos, ó Deus, que a nossa mente O nosso coração estejam atentos Estejam abertos àquilo que o Senhor quer falar conosco Que essas palavras de vida eterna Possam entrar no nosso coração E causar em nós transformação É a nossa oração em nome de Jesus Amém? Olhe para mim Deixa a sua Bíblia aberta aí Não fecha não, nós vamos caminhar por ela Durante esses minutos Eu quero falar nessa noite sobre princípios irrevogáveis O que é um princípio? É uma atitude moral Princípio é algo que você faz Que você cumpre Pautada numa conduta correta E o que é irrevogável? Algo que não pode ser desfeito O que é um princípio irrevogável? A Palavra de Deus é um princípio irrevogável A Bíblia diz que a Palavra de Deus Ela não volta vazia A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Então tudo aquilo que Deus diz é verdade Sim ou não? Tudo aquilo que Deus faz Aquilo que Deus promete Ele cumpre Sim ou não? A Palavra de Deus é um princípio irrevogável Aquilo que o Senhor falou Ele falou E ponto final A Palavra de Deus é verdade para nós A Palavra de Deus é irrevogável Não tem conversa com a Palavra de Deus A Palavra de Deus diz assim Olha, o ladrão vence Não é roubar, matar e destruir Eu vim para que tenham vida E vida em abundância Sabe o que Deus tem para você nessa noite? Vida O diabo pode até falar para você que vai te matar Mas Deus fala para você Eu tenho vida para você O inimigo pode dizer para você assim Olha, você não vai vencer Mas a Bíblia diz Que em Cristo nós somos mais que vencedores Então meu irmão O diabo pode falar para você Não vai dizer que você é um derrotado Deus está dizendo que você é vencedor Alguém pode dizer assim Olha, eu não tenho pai Eu não tenho mãe Mas a Bíblia diz Que pode uma mãe esquecer do seu filho Mas o Senhor jamais esquece dos seus filhos O mundo pode dizer muitas coisas ao nosso respeito Mas o Senhor diz que nós somos filhos amados A sua imagem e a sua semelhança Então para de achar que você não pode Que você não tem jeito Que a sua vida está dando errado Que está tudo indo de ladeira abaixo Eu tenho a palavra de Deus para você O Senhor te chamou aqui hoje Te fez um convite E vai mudar a sua vida Achei que você ia dar um glória a Deus agora Deus tem palavra para você de vida eterna Palavra de vida eterna Não saia daqui meu irmão Você não pode sair por aquela porta Da mesma maneira que você entrou Porque a palavra que você leu É uma palavra de Cristo para a sua vida E aonde Jesus está Tudo muda Aonde Jesus entra Tudo muda Jesus certa feita Estava indo em direção a uma cidade Ele encontra um velório Um cortejo E as pessoas estavam tristes Chorando com aquela mãe Jesus passando por aquele cortejo Passando por aquele Funeral Jesus fala para aquele moço se levantar Aquele moço ressuscita E aqueles que estavam tristes Agora estão alegres Jesus se encontra com um homem No tanque de Betesda Trinta e oito anos sofrendo Trinta e oito anos doente Mas naquele dia Ele teve um encontro Com as palavras de vida eterna E sabe o que aconteceu? Ele foi curado Lázaro estava morto Há quatro dias As irmãs de Lázaro Já estavam chorando Marta já questionava Jesus Maurício Falava assim Se o Senhor estivesse vindo antes Ele teria ressuscitado Ou talvez não teria morrido E aqueles que estavam Tristes por Lázaro Jesus vai lá Dá uma ordem Lázaro ressuscita E então tudo muda Quero dizer algo para você Se Jesus estiver Na sua vida hoje Se você tiver um encontro Com Jesus hoje Tudo muda Na sua vida Tudo Porque aonde Jesus chega Tudo muda Princípios irrevogáveis Deixa eu te falar um pouco Do texto que nós estamos lendo Jesus escolhe dois discípulos Jesus começa então A sua jornada Evangelizando Pregando Anunciando as boas novas De salvação Só que a Bíblia diz Que muitos Criam nele Muitos acreditavam Mas muitos Não é todos Então haviam aqueles Que acreditavam em Jesus Havia aqueles Que criam no milagre Aqueles que Recebiam o milagre Recebiam a resposta Recebiam a cura Existiam aqueles Que eram libertos De demônios Eram libertos De espíritos opressores Jesus passava Pelas cidades E muitos Iam sendo curados Iam sendo transformados Mas a Bíblia diz também Que existiam aqueles Que não acreditavam Existiam aqueles Que viam Tudo isso Acontecer Caique Mas não Acreditavam Que Jesus Era o Messias E aí Jesus Diante dessa situação Começa a repreender Essas cidades Que viam O poder de Deus Que viam A manifestação De Deus Mas não Acreditavam em Jesus Jesus então Repreende Essas cidades Jesus Ele vai Repreender Fortemente Cada uma Dessas pessoas Para que elas Se arrependam Porque o reino De Deus É chegado Então Jesus Está curando Jesus Está transformando Jesus Está libertando Existem aqueles Que estão recebendo Mas existem aqueles Que estão apenas Olhando E nada Tem acontecido Na vida deles Até parece Os dias Que nós vivemos Sabe porquê? Nós vivemos Em uma época Onde Jesus Continua curando Onde Jesus Continua libertando Quem foi curado Por Jesus aqui? Amém? Pastor Eu não tinha doença Mas hoje Você está aqui Vivo, feliz, abençoado Quem foi liberto Por Jesus aqui? Jesus fez algo Na sua vida Sim ou não? Jesus fez algo Na sua vida Sim ou não? Está vendo? Jesus continua curando Jesus continua libertando Jesus continua salvando Jesus continua transformando Mas ainda existem aqueles Que mesmo vendo tudo isso Não creem Nas palavras de vida eterna Pastor O Senhor está falando Dos ímpios Daqueles que estão lá fora Daqueles que não conhecem A Deus Não Eu estou falando De pessoas Do nosso convívio Do dia a dia Pessoas que às vezes Estão aqui Compartilhando conosco Essa palavra Ouvindo o que está sendo Pregado Mas não Se arrependem Pessoas que estão aqui Às vezes culto Após culto Mas que não tiveram Um encontro real Com Jesus Jesus disse aqui Que Ele passava Pelas cidades E as multidões O seguiam Muitos eram curados Muitos acreditavam Mas nem todos E nós vivemos dias Onde o poder de Deus Tem sido manifesto Vamos falar da nossa igreja Vamos falar do nosso Nosso pedaço Eu tenho visto Pessoas serem Transformadas Nesse lugar Eu tenho visto Casamentos Sendo restaurados Eu tenho visto Homens e mulheres Sendo transformadas Em homens e mulheres De Deus Eu tenho visto Jovens Fazerem coisas Nessas cidades Que você não vê É muito fácil por aí Jovens Usados pelo poder Do Espírito Santo Amém? Só que também Nós vemos pessoas Que não tiveram Encontro com Jesus Jesus está curando Jesus está fazendo Jesus está operando milagre Mas existem pessoas Do mesmo jeito Mas existem Palavras Existem princípios Que são irrevogáveis E Jesus tem uma palavra De vida eterna Para você hoje E quando você Ouvir essa palavra Meu irmão Você não tem o direito De sair daqui Do mesmo jeito Que você entrou Eu poderia dizer Que Jesus tem Três propostas Para você Eu poderia dizer Que Jesus tem Três passos Para você Eu poderia dizer Que Jesus tem Três degraus Para você subir Jesus Ele tem Três coisas Para você Nessa noite Olha comigo Agora o texto Novamente Olha aí Olha aí Vamos ler de novo Mateus 28 Olha aí Mateus 11 Versículo 28 Vinde a mim Todos os que está Estais cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Tomai sobre vós O meu jugo E aprendei de mim Porque sou manso E humilde De coração E acharei descanso Para a vossa alma Porque o meu jugo É suave E o meu fardo É leve Sabe qual que é A primeira palavra De vida eterna Que Jesus tem Para você É um convite Vinde A mim A primeira palavra De vida eterna Que Jesus Não sou eu não É que Jesus tem Para você É um convite Vinde Amém E o convite É para todos O convite É para todos E é um convite Muito importante Porque nós recebemos Muitos convites No dia a dia É ou não é? Bom, toda hora Você recebe um convite Para você fazer algo Para você em algum lugar Mas nem todo convite É importante Sabe como você mede A importância De um convite Pela pessoa Que te convidou Existem Ó, preste atenção Pega aí Sabe como você mede A importância De um convite Pela pessoa Que te convidou Existem convites Que você vai receber Que você não vai Existem lugares Que vão te chamar Para ir Que você não vai Mas existem pessoas Que vão te fazer Um convite E você fala O convite Dessa pessoa Não posso recusar É ou não é? Existem convites Que nós recebemos Que nós não podemos negar Existem convites Que nós vamos falar Sim na hora E já tem outros Que nós vamos pensar Um pouco Deixa eu te falar um negócio Quem está te convidando Nessa noite Não sou eu É o próprio Cristo Quem está te fazendo O convite Nessa noite Não é nenhum homem É o próprio Messias E Ele está falando Meu filho Minha filha Vinde a mim Não existe convite Mais importante Que esse Aliás Não existe Pessoa Mais importante Que essa Se eu te fizesse Um convite Te chamei Para comer um pastel Depois do culto Talvez você vai embora E não vai comer o pastel Talvez se eu te fizesse Um convite Você não aceitaria Mas Jesus está Te fazendo um convite Vinde a mim E o convite É para todos Pastor eu sou pecador Pois é Jesus está te chamando Pastor eu tenho um problema Para resolver Não tem problema não Fique tranquilo Jesus está Te chamando Pastor o senhor Não sabe como é Que está a minha vida Não dá para aceitar Esse convite Dá sim Jesus está te chamando O convite é para todos É para homem Para mulher É para criança É para jovem É para adulto O senhor Convida a todos Quando ele está dizendo assim Vinde a mim Todos Quem são os convidados Todos os que estão Cansados E oprimidos Talvez Você chegou aqui Nessa noite Cansado Mas não é Cansado do seu serviço Porque talvez você Trabalhou muito hoje Tem trabalhado muito Essa semana E é óbvio Você vai estar cansado Mas pessoas Entraram aqui Nessa noite Com um cansaço Que você Mesmo que você For para casa Dormir Comer E descansar Quando você levantar Amanhã O cansaço Vai estar lá Existem cansaços Que você pode dormir Uma semana seguida Que quando você acordar O cansaço Estará lá Porque o cansaço Não é físico O cansaço É na alma Existem pessoas Cansadas E existem Pessoas Oprimidas Existem pessoas Oprimidas Por demônios Sim, é óbvio Existem opressões Malignas Mas existem Pessoas oprimidas Por tudo aquilo Que o mundo Tem colocado Sobre nós O pecado Oprime O excesso De trabalho Oprime Não ter tempo Para a família Oprime Não ter tempo Para Deus Oprime Não ter uma vida Diante do Senhor Oprime Não tirar um tempo Para as palavras De vida eterna Oprime Não tomar uma decisão Diante de Deus Oprime Existem pessoas Cansadas E oprimidas E talvez Seja com você Que Jesus Está falando Hoje Existem pessoas Que cansaram Dessa vida Sabe porquê Tem tantas pessoas Tirando a sua própria vida Porque cansaram Foram de um lugar Para outro Não obtiveram Respostas Buscaram A fórmula Mágica A da alegria E não encontraram Porque muitas vezes Buscaram num lugar Errado Nós estamos Vivendo num mundo Cheio de pessoas Cansadas E oprimidas Só que para essas pessoas Há esperança Para essas pessoas Há esperança Se você está cansado Se você tem vivido Oprimido Há esperança Para você Se você tem vivido Uma vida Você cansou Da situação Se você cansou Da maneira Como as coisas Têm vindo Para você Há esperança Porque Jesus Não fala só assim Vinde Jesus diz assim Vinde a mim Os que estáis Cansados E oprimidos E eu vos E eu vos Aliviarei Para aqueles que estão Cansados e oprimidos Deus tem alívio Para aqueles que estão Cansados e oprimidos Deus tem alívio Pastor eu sou crente Pastor eu já sou Fiel Eu já estou na igreja Mas mesmo assim Eu estou Eu estou cansado Eu estou vivendo Uma vida de opressão Para você Deus tem Alívio Deixa Deus Aliviar a carga Está difícil Deixa Jesus Aliviar Ele te faz Um convite Nessa noite Vinde Amém Por que que Jesus Nos chama? Porque Ele sabe Que não há resposta Em outro lugar Por que que Jesus Nos chama? Porque não há resposta Em outro caminho Jesus é o caminho Não um deles Jesus é o caminho A verdade E a vida O alívio Nós só encontramos Nele É por isso que Jesus Vai falar assim Eu vos dou a paz Não a paz Que o mundo dá Lá em Filipenses Vai dizer O apóstolo Paulo Vai dizer assim Olha Que vocês sejam Cheios dessa paz Que excede O entendimento O alívio Que Jesus tem Para nós Meu irmão Não dá para compreender E pessoas Estão buscando Esse alívio Em qualquer outro lugar Menos em Jesus Eu tenho algo Para te dizer O dono das palavras De vida eterna Está aqui nessa noite O dono das palavras De vida eterna Está aqui nessa noite Para você Ele tem um convite Se você aceitar O convite Ele vai aliviar A sua dor O seu cansaço Vai tirar Toda a opressão A primeira palavra De vida eterna Para nós É um convite Vinde a mim E eu vos aliviarei Quantos querem Ir a Cristo hoje? Quantos querem Que o Senhor Alivie Toda a carga hoje? Só que não para aí Não para aí Jesus ele vai além Jesus ele te convida Para você ir a ele Mas quando nós vamos A Jesus Ele também Tem uma outra palavra De vida eterna Para você Ele diz assim Olha Vinde a mim Os que está descansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei E aí vem o versículo 29 Diz assim E tomai sobre vós o meu E tomai sobre vós o meu Sabe o que Jesus está dizendo? Nós vamos trocar o jugo Sabe o que Jesus está dizendo? Nós vamos trocar a nossa carga Só que Quando ele diz assim Olha Tomai sobre vós o meu jugo Jugo Para quem não sabe O brasileiro conhece como canga Lembra da canga? Coloca dois bois Coloca algo sobre o pescoço deles Para que eles andem juntos Quem sabe o que é a canga? Isso A canga é o jugo O jugo é a canga Ok? E ele fala assim Olha Tomai sobre vós o meu jugo E Jesus está dizendo A partir de agora Nós vamos andar juntos A partir de agora Nós vamos ter um compromisso A partir de agora Nós vamos nos comprometer Nós vamos andar lado a lado Preste atenção No que Jesus está dizendo para você Jesus te faz um convite Para você andar com Ele Jesus te faz um convite Para aliviar A carga que está sobre você Mas não fica só nisso Jesus te chama Para um compromisso A segunda palavra De vida eterna Para nós nessa noite É um compromisso Porque Jesus não quer só Aliviar suas dores Ele quer ter um relacionamento Com você Jesus não quer só Aliviar o peso Jesus quer andar com você Todos os dias Porque não há relacionamento Sem comprometimento E quando há um compromisso Há um relacionamento E quando há um relacionamento Há um compromisso Relacionamento sem compromisso Meu irmão, não existe Então Jesus nos chama Só para aliviar Jesus não quer só te abençoar Ele quer ser o abençoador Da sua vida Para o resto da vida Jesus não quer ser Só o seu salvador Ele quer ser o seu Senhor Jesus não quer só vir Fazer um milagre na sua vida Você sair por aquela porta E ir embora Não, Jesus quer que você volte Todas as vezes Esteja na presença dEle Todos os dias Jesus não é um Deus milagreiro Faz um milagre E você vai embora Pelo contrário O milagre é só para fazer você ficar Ele quer aliviar Mas além de aliviar Ele quer que você Toma sobre você O seu jugo Porque o jugo dEle A Bíblia vai dizer Aleluia Que Ele é manso Tomai sobre vós o meu jugo Porque eu sou manso E humilde de coração E humilde de coração Preste atenção Palavra de vida eterna para nós Primeira palavra Primeira palavra Convite Segunda palavra Comprometimento Olha comigo Versículo 29 Tomai sobre vós Jesus não quer Jesus não quer só aliviar A carga Jesus quer dar descanso Para sua alma Descanso é melhor Que alívio Para quem gosta de esporte Talvez Depois de uma boa corrida Depois de uma boa corrida De uma intensa corrida Você parar E tomar um copo d'água Vai trazer um grande alívio Sim ou não? Mas você sabe o que vai trazer descanso? Uma boa noite de sono Depois disso Se você encontrar alguém na rua Com o carro quebrado E você ajudar ela a empurrar Num sol Uma hora da tarde Subindo ali o Santa Terezinha De lá para cá Para trazer o carro Até no estádio Você vai empurrar esse carro Com todas as suas forças E quando você chegar aqui em cima Vai ser um Alívio Só que você vai conseguir Se recuperar De todas as forças Que você gastou Sim ou não? Mas no outro dia Depois que você comeu Depois que você dormiu Você vai estar descansado Sabe o que Jesus está nos ensinando? Jesus não quer te dar um pouquinho Jesus não quer te dar só um pequeno alívio Jesus quer dar descanso para a sua alma Você vai ter condições De se levantar e ir à luta Você vai ter condições De se colocar de pé Lutar e vencer Porque o descanso da alma É Jesus Que nos dá Então Jesus te faz um convite Vinde a mim os que estáis cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Mas não para por aí Aí Jesus depois do convite Ele te chama para um relacionamento Te chama para um comprometimento E quando nós aceitamos E quando nós aceitamos Um compromisso com Cristo Aí vem o descanso da alma Aleluia O que é melhor? Um alívio ou um descanso da alma? O que é mais importante? Um pequeno momento na presença de Deus Ou uma vida diante de Deus? O que é mais importante? Um milagre ou o dono do milagre? O dono do milagre Jesus te chama Para um relacionamento com Ele Queira o mais que você querer O alívio O mais que você aceitar o convite Deus quer que você se comprometa com Ele Palavra de vida eterna Mas ainda no versículo 29 Diz assim, olha Tomai sobre vós o meu julgo E aprendei de mim Aprendei? Primeiro passo Você aceita o convite Segundo passo Você aceita o compromisso E começa a caminhar com Cristo Terceiro passo Você começa a crescer Com o Senhor Você não entendeu irmão Vou falar de novo Nós somos pentecostais Faz barulho aí Ajuda o pregador nessa hora Tá bom? Primeiro passo Você aceita o convite Sim ou não? Segundo passo Você aceita se comprometer Com Jesus Sim ou não? Terceiro passo Agora você começa a crescer Com Cristo Crescer com Cristo E quanto mais você crescer Mais perto dEle você chega Quanto mais você crescer Mais dEle você aprende Quanto mais você crescer Mais do poder dEle Você experimenta Cresça Cresça Tem gente que quer ficar Com as águas Nos tornozelos Mas existem águas Mais profundas Para você Tem gente que chegou Na igreja Deus tocou Chorou um dia Teve um arrepio E tá bom Não Deus quer mudar Sua casa Sua vida Sua família O seu trabalho A sua história Para de achar Que tá bom Deus tem mais Pra você Deus quer que você Vá além E você tem pessoas Que entram Tem uma pequena experiência E acha que pronto Agora tá bom Não Deus tem mais Pro pastor sério Amém pastor? Mas ele é pastor Ele cuida de uma igreja Não tem problema Deus tem mais pra ele Amém? Deus tem mais Pro pastor Pio O pastor Pio pregou Aqui domingo Foi uma benção Mas Deus tem mais Pra ele Deus tem mais Pra nós Deus tem mais Pra essa igreja Então cresça nele Aprendei De mim A gente costuma dizer Que quem para de crescer Morre Você vai crescendo 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 Uma hora você para de crescer E aí você começa a morrer Morrer Morre Quem para de crescer Meu irmão Para de dar fruto Para de romper Para de experimentar Aquilo que Deus tem Deus tá falando com você Dá uma olhada Dá uma olhada Para Jesus Para Jesus Para Jesus Você vai crescer Como nunca Aprendei de mim Jesus está olhando Para você E está falando Para você Aprenda Aprendei de mim Seja ensinável Deixa Jesus Deixa Jesus Sempre Sabe o que Jesus Vamos Vá além Vá além Aprenda de Cristo Seja ensinável O que é ser ensinável Aprender Ouvir Ouça mais Fale menos Ouça mais A palavra De Deus Fale menos Aprenda mais Com Jesus E deixa de Querer saber De mais Primeira palavra De vida eterna É um convite Segunda palavra De vida eterna É um compromisso E a terceira palavra De vida eterna Para você É crescimento Jesus vai dizer Que o jugo dele É suave E que o fardo Dele É leve Deixa eu te dizer Algo aqui Do fundo do meu coração Eu quero encontrar O descanso Que Jesus tem Para nós Eu quero encontrar O descanso Que Jesus tem Para nós Porque o mundo Que nós vivemos É um mundo De pessoas Magoadas Tristes Cansadas Tensas Estressadas Ansiosas Preocupadas Desanimadas Derrotadas Aflitas Desesperadas Angustiadas E se nós Como cristãos Não tomarmos cuidado Daqui uns dias Nós estamos Do mesmo jeito As vezes Alguém para Do nosso lado E fala assim Nossa Mas está tão difícil Talvez era a oportunidade Que Jesus te deu Para falar assim Mas vai melhorar Sabe o que a gente faz Nossa Mas está difícil mesmo Daqui a pouco Não sabe Quem está chorando mais Se é quem não conhece Jesus Ou se é o crente Que está do lado Eu quero encontrar descanso Para a minha alma E eu sei Que esse descanso Está em Jesus Mas nós precisamos Aceitar o convite Dele Palavras De vida eterna Feche os seus olhos Por um momento Feche os seus olhos Por um momento Olha para dentro De você hoje Olha para você Esquece quem está do lado Esquece o seu trabalho Os problemas Deixa para lá um pouco Esquece Como que está a sua vida? Como é que você está? Olha para aquele Quartinho escuro Que tem dentro da gente Que ninguém sabe Ninguém conhece Dá uma olhada Como que está a sua vida? Será que não é hoje O dia que Deus preparou Para mudar isso? Será que não é hoje O dia que Deus preparou Para trazer luz Onde há escuridão? Será que não é hoje O dia que Deus preparou Para mudar Toda a situação Da sua casa? Será que não é hoje Que Jesus está falando Para você vir a Ele? Será que não é hoje Que Jesus está te convidando Para você aceitá-lo Como salvador e senhor Da sua vida? Será que não é hoje Que Jesus te chamou Para mudar a sua história? Olha para você Olha para a sua vida Existe um momento Onde nós devemos parar Analisar Analisar E reconhecer Que nós precisamos Entregar a nossa vida Para Jesus Vinde a mim Todos os que está Escansados E sobrecarregados Começa Com o primeiro passo Começa Começa Com a decisão Que nós tomamos Começa Quando a gente Decide Viver com Jesus Pastor Mas eu tenho medo Da segunda parte Fica com os olhos fechados Mas preste atenção No que eu estou falando Pastor Mas eu tenho medo Do compromisso Que vem depois Fique tranquilo O Deus Que te faz O convite Ele te ajuda Com o compromisso Depois O Deus Que te convida Que te chama É o mesmo Deus Que vai te abençoar Dentro do compromisso Fica tranquilo Então não tenha medo De firmar um compromisso Com Jesus Hoje Eu queria que você Fechasse os seus olhos Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri